Bom dia, é notória a recuperação da economia brasileira pelo que aponta os principais indicadores econômicos. No entanto, para a população em geral, essa melhoria ainda não se fez sentir. E não foi percebida porque o desemprego continua elevado, apesar de sua trajetória ser de queda nos últimos meses. Também porque a renda média continua baixa, em razão de que aqueles que já foram recontratados estão recebendo uma remuneração inferior ao que anteriormente recebiam. Igualmente, os trabalhadores que recebem renda variável, como é o caso dos comissionados ou daqueles que trabalham por hora, estão faturando menos. Além disso, a maioria das famílias está endividada. Assim, primeiro precisam limpar o nome para voltar a consumir. Então, num cenário desses, não há como sentir que a economia está se recuperando, apesar disso estar realmente acontecendo, macroeconomicamente falando. Ocorre que o emprego e a renda são dos últimos indicadores a refletir tanto a melhora quanto a piora da economia. Tanto é que os mais bem informados falavam em crise desde 2012, se não antes, e o desemprego realmente explodiu de dois a três anos depois. Agora que o fenômeno vai se repetir, só que com resultado inverso. O emprego e a renda vão se recuperar, mas retardadamente em relação a outros referenciais econômicos. Tenham todos uma boa semana.